O prefeito de Unaí, José Gomes Branquinho, participou da primeira reunião do projeto Recomeça Minas. A reunião, por videoconferência promovida pela Assembleia Legislativa de Minas, foi presidida pelo presidente Agostinho Patros e aconteceu na última sexta-feira, dia 16 de abril. Além do prefeito de Unaí, outras lideranças de Unaí participaram também da reunião. Já em sua fala inicial, o prefeito de Unaí, José Gomes Branquinho, solicitou linhas de crédito com taxas reduzidas e prazos alongados para pequenos e médios comerciantes aí que sofrem os impactos da pandemia. O prefeito destacou como exemplo algo similar ofertado pelo BDMG aos municípios. Branquinho destacou que, abre aspas, Socorrer os comerciantes, pequenos e médios empresários nesse momento será muito importante a hipereconomia de Unaí e do Estado como um todo, afirmou Branquinho a nossa reportagem. O debate girou também em torno aí do projeto de lei 2242, que é o projeto do Recomeça Minas, ao qual Branquinho foi solicitado a colaborar. Então, vamos lá.